Muitas pessoas tem que mudar muita coisa na vida, né? Porra, na vida, né? Absolutamente estudar lá. Voltou! A Lini me contou que ia voltar. É um bom dia hoje. É. Né? Eu também voltei, no caso. A gente tá falando de comercial de cerveja aqui. A gente teve uma ideia, mas a gente não pode contar. Porque a gente tá aqui com ela. Quem é você? Você é a Letícia ou você é a Nádia? É, o que quiserem me chamar, né? Me chama do que quiser, gata. Tô aceitando. Inclusive de coisas que não são muito família. Adoro. Gente, é o seguinte. É ela, Vida de Letícia. Arroba Vida de Letícia. Que vocês tanto curtem, que vocês tanto xingam, que vocês tanto querem c*****, que vocês tanto stalkeiam. Que vocês tanto nunca vão c***** e depois vão xingar no Twitter, né? Alguns eu espero que c*****. É a primeira vez que você aparece assim? É, eu coloquei uma foto no blog, esses dias, mas assim, falando. É. Você apareceu na Mauri e Júnior? Mas não muito, né? Apareceu escuro. É. Em tese não era pra dar pra ver, mas muita gente conseguiu ver, né? Eles até tiraram do ar depois do site, por causa disso. Ah, é? É. E agora pode pôr de novo. Estamos aqui com a Nádia Lapa, que é jornalista. Quantos anos você tem? Trinta e dois. Trinta e dois anos. É Manauara? Manauara. Manauara. De Manauara não, hein? Hã? É de Manaus? Juro por Deus que eu não sabia. Podia dizer qual que é. Sabe onde que eu aprendi Manauara? De Manauara. Milena Fagundes. Ah, é verdade. Pra você ver como Big Brother é cultura também. Vocês que ficam lendo livro... Olha só, se eu tivesse essa pergunta e tivesse valendo dinheiro, eu ia... Essa pessoa é Lebukovski e não sabe quem é Manauara. Eu vejo Big Brother e sei. Se tivesse valendo dinheiro... Eu ia ficar com o seu dinheiro. É, no caso. Gente, é o seguinte. A Nádia tem esse blog sem homens. E aí a ideia surgiu da seguinte forma. Agora a gente tem ficha também. Fai cola. Pra pessoa não ter que ficar repetindo que ela sempre fala que eu sei que é um saco isso. Durante as férias ela estava transando com dois homens diferentes por semana. Sim, isso acontece. Não, isso não é um problema. E aí ela resolveu... Resolveu não. Ela percebeu que se continuasse daquele jeito ia chegar sem. Chegou? Não. Entendi. Por quê? Porque eu não quis. Ah, bom. Porque eu não quis. Ah, bom. É porque abortou o projeto, então. Não é por falta de oferta. É porque, pelo que eu entendi, você se apaixonou no meio, não foi isso? É, mas a gente tinha um relacionamento aberto. Ah, entendi. Eu podia sair com quem quisesse, mas eu não queria sair com quem... Exato. Eu queria sair só com ele. Então eu saía só com ele. Mas não foi por isso, porque foram dois meses só. Ah, eu entendi que era porque você tinha se apaixonado e aí falou, ah, desencanei dessa vida. Jamais desencanarei dessa vida. Jamais. Quanto? Chegou em que número? Isso é segredo de estado. Ah, é? Mas não está no blog? Conta no nosso ouvido. Não. A gente não vai falar para ninguém. Não. Claro que não. Vai contar no blog? Eu sabia o seu nome e a sua cara fazia um tempão e não falei para ninguém. Por que eu faria isso agora? O blog parou em que número? 32, eu acho. Acho que, assim, eu cheguei a contar 32 histórias. Eu numerei até o 28. Aí uma hora eu parei de numerar porque as pessoas começaram a falar, e aí, quando é que você vai chegar nos 100? E aquilo ficou... É desesperador, porque as pessoas estão tomando conta da sua vida sexual mesmo. Eu falei... Não, mas é lógico, as pessoas realmente fazem isso, é insuportável. Eu lembro que agora eu fui no programa do Didi e da Titi lá na MTV, o MTV Sem Vergonha, que aliás, você seria uma ótima convidada, fica a dica para eles aí, né? É. E aí perguntaram, os seus parceiros sexuais da sua vida caberiam num carro, num ônibus ou num trem? Eu falei, num trem. Gente, cabe 50 pessoas num ônibus, pelo amor de Deus, né? Pelo amor. Pelo amor de Deus. E aí começa já, eu já vi que vai... Na hora que eu falei, vou me encher o meu saco, velho. Então eu já falei, por favor, não me encher o meu saco, né? Quantas pessoas cabem num trem? Eu não sei. Talvez precise de dois. É, também, não tenho nem ideia. Mas ainda bem, né? Ainda bem. Ainda bem. Eu não consigo ver por onde que isso é ruim. Gente, sexo é uma coisa saudável. Eu não consigo ver. Gente, eu acho que as pessoas estão mais retrógradas do que nos anos 80. Eu tenho a impressão que nos anos 80 as pessoas eram muito mais livres sexualmente, do que agora. Eu não sei o que aconteceu. Eu não sei se é a TV. Eu não sei se é... O que está acontecendo se é essa doença do politicamente correto que tem agora. Mas eu tenho a impressão que as pessoas estão muito, na verdade, muito mais hipócritas, né? Não é que elas são menos livres. Elas são mais hipócritas, eu acho, hoje. Assim, que todo mundo se escandaliza com tudo e... Ah, é um abundo amorismo insuportável. Não, eu acho que tem um pouco a ver com o aparecimento do HIV, eu acho. Eu acho que quando as pessoas começaram, né, a morrer no final da década de 80, início da década de 90, eu acho que as pessoas deram uma travada, né? Porque poderiam ficar doentes, mas hoje existem meios pra você não ficar. Todo mundo sabe o que fazer pra não ficar doente, então... Exatamente. E não é porque você transa com vários que você vai ser doente, né? Muito pelo contrário, inclusive. Tem uma incidência muito alta de AIDS em mulheres de terceira idade que só tiveram um parceiro a vida inteira, então... Viagra, né? Viagra. Exatamente. A senhora acha que arrasa, sai com o homem, sai com o travesti, e acha que arrasa e a mulher fica doente, né? Então eu acho que tem a ver um pouco, eu acho que deu uma segurada, mas as pessoas não souberam soltar de novo, entendeu? Gente, soltem. Não, mas eu acho que soltaram, mas não assumem. É, porque não é reprimindo os outros que você não vai ficar doente, é usando camisinha que você não vai ficar doente, né? Porque aí você... Pra quem você quiser, pra quem você quiser, ninguém tem nada a ver com isso, e você usa camisinha e tá lindo. Se não quiser também não precisa, mas não mexe só com os outros que querem fazer. Pode ser abstemio. Mas assim, eu... Você pode ser abstemio, você pode ser monógamo, você pode fazer o que você quiser, você só não pode encher o saco dos outros. Isso você não pode. Não. Não. Em nenhum aspecto, na verdade. Não só nisso, né? É, não, em nenhum aspecto, assim. Por que que as pessoas estão tão invasivas, assim? Porque a gente expõe mais, porque... O que acontece? Ah, eu acho... As pessoas dizem isso, né? As pessoas falam até hoje, um ano depois de eu ter começado o blog, elas falam Ah, você colocou suas experiências no blog e não queria ser chamada de p***. Na verdade, não. Eu não chamo ninguém, assim, né? Mesmo quem se auto-intitula p***, eu vou ficar no máximo com inveja. Mas... Eu não sei, eu acho que na internet, eu acho que tem um problema da pessoa não... Não tá cara a cara com você. Assim, eu conheço pessoas que provavelmente me chamam de p*** ali, mas se me encontrarem na rua, elas jamais vão falar uma palavra. Ah, mas isso aí é típico, isso no Twitter, então é outra... Batata, assim. E eu era muito xingada também. Eu, gente, nunca fiz mal pra ninguém, sabe? Eu, não, mentira, eu devo ter feito mal pra algumas pessoas, mas foi sem querer. E na época do Brasileira Preta, né, do meu primeiro blog, as pessoas me xingavam muito, muito. Meu primeiro livro não é um livro de p***, mas tem lá uma p*** aqui, uma p***, outra ali, tudo certo, né? Gente, era um tal de gente me xingando de tudo quanto era coisa.